Outros me chamam de demônio, outros me chamam de hacker Me apresento pra vocês, sou a momô E aí, baleiazão é passada, o bagulho agora é momô, é momô, é irmão Tava doente, tava carente, tava até com depressão Por causa que uma pereia magoou meu coração Só que o mundo mudou, olha só quem me ligou Olha só quem me ligou, olha só quem me ligou Tô a momô Momô, que porra é esse, que porra de nome é esse, mano? Porra que era de nome é esse, não tô entendendo nada, meu Momô, vim para pegar você Quer me pegar? Ah, o bagulho é louco, até que fim, hein, mano Pelo menos alguém aí, né, mano, que bagulho tava louco, tô solteiro, não tava pegando nem gripe Apareceu só momô, então assim, ó, momô, cê quer me pegar? Momô, 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 momô Cola lá no elepa que eu sarro o seu popô Momô, 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 momô Cola na 17 que eu sarro o seu popô Momô, 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 momô Cola no Pantanal que eu sarro o seu popô Tem uns caras que é muito louco Tem uns caras que é esse noção Foi ligar pra momô E morreu do coração Tem uns caras que é muito louco Tem uns caras que é esse noção Foi ligar pra momô E morreu do coração Tem uns caras que é muito louco Tem uns caras que é esse noção É, esqueci a letra É, esqueci a letra, eu tô boladão de catuabe baseado Tô embrasadão aqui na batida Momô, 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 momô Cola lá no elepa que eu sarro o seu popô Momô, 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 momô Cola na 17 que eu sarro o seu popô Momô, momô, momô Cola no Pantanal que eu sarro o seu popô E essa momô aí, sua mina? Nossa, que olhos lindos ela tem Que boca maravilhosa, hein? É, é, com uma boca dessa aí Dá pra fazer um boquete maravilhoso, hein? Baseado e fumado em fatos reais Mais uma da terra do nunca Onde eu nunca fui, viu? É isso aí, mano É, momô É, tô vendo? É, é, é Eita, a boca do tá louco